Olá, meu nome é professora Erika, sou do quinto ano A da Escola José Benedito Averaldo Galharia. E essa é a nossa trilha contra a dente. Nós apenas usamos materiais reutilizáveis, folhas que não haviam dado certo para impressão, os alunos foram pintando desenhos e as fichas utilizadas pelo ano no apresentador também foram de papéis reciclados. Esse é um jogo de tabuleiro, onde nós também reutilizamos o dado, que era da minha filha, e os alunos também confeccionaram esses cones na utilização do jogo. A seguir, vejam algumas fotos da primeira fase da nossa chincana. Obrigada!